Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, mexer tudo que mais um bava pra lhe dar atenção Eu acho que não, mexer meu cachorro de nome do ar, que a vida é de galo e eu me prometo Eu sei meu cavalo de nome trovão, que eu lasso esporte o velho xibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra loqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não aceito não Saudade irá passeio de maldade de ó Uma velha história e uns amigos pra que só vale domingo de avião E do bolicheiro que meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra loqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não Se for pra ver desse jeito não aceito não vai porrozão Ed, Fletch, o boy e os meninos Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, mexer tudo que mais um bava pra lhe dar atenção Eu sei meu cachorro de nome dourado, que a vida é de galo e eu me prometo Eu sei meu cavalo de nome trovão, que eu lasso esporte o velho xibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra loqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não aceito não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não E do bolicheiro que meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra loqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito não Se for pra ver desse jeito não vai porrozão É o Tui, gravando tudo ao vivo Red Clash, o boy e os meninos Vai porrozão É, só me quer na hora do lance Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só se for na hora do lance Eu não quero pra mim, acabou Já que sei Não quero mais Um beijo Me deixa em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lance Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lance Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só se for na hora do lance Eu não quero pra mim, acabou É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só se for na hora do lance Eu não quero pra mim, acabou Já que sei Não quero mais Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só me quer na hora do lance Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, só me quer na hora do lance Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor Já que sei Não quero mais Um beijo Me deixa em paz Quer me fazer de biscoitinho É, só me quer na hora do lance Só me quer na hora do lance Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só se for na hora do lance Eu não quero pra mim, acabou É, só me quer na hora do lance Tá pensando que eu sou biscoitinho Tá pensando que eu sou biscoitinho Eu não quero pra mim, acabou Já que sei Não quero mais Um beijo Me deixa em paz Eu, ponrosão E porozão Jerose da estrada Ed bless o boy E os pernos E os pernos Bota na perna do Rocker Ed bless o boy E os pernos A vaqueira não tá rolando, os paredão tá cantando As meninas tão descendo e os cabras tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Passa a botina de couro, passa a comeca na mão O chão tá na cabeça, a menina tocando o chão Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Porrozão A vaqueira não tá rolando e os paredão tá cantando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Com essa botina de couro, com essa caneca na mão O chão tá na cabeça, a menina cantando o chão Se do carro alou pra curtir o paredão Se do carro alou pra curtir o paredão Vai porrozão Ed Class, o boy e os meninos E os meninos 7, 9, 9, 9, 8, 4, 25, 22 Ligue e contate, Ed Class, o boy e os meninos E porrozão Nasci e me criei no longo do cavalo Do meu DNA e do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a maquiagem E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueada, depois é ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não levo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueada, depois é ela Vai porrozão Ed Class, o boy e os meninos Nasci e me criei no longo do cavalo Do meu DNA e do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a maquiagem E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueada, depois é ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não levo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueada, depois é ela Vai porrozão Ed Class, o boy e os meninos E os meninos Vai porrozão Ed Class, o boy e os meninos Foi no velhinho no meio do salão Com a novinha descindo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do ré e começou a endurecer Foi no velhinho no meio do salão Com a novinha descindo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do ré e começou a endurecer Quebrou os pinhaços do velho Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descida até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do velho começou a endurecer Quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho O velho tá bom, o velho tá bom, o velho tá bom Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descida até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descida até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do velho começou a endurecer Quebrou os pinhaços no velho Quebrou a esposa Ed Clécio Boy e os meninos Sinto sua boca secando, tá acontecendo de novo Os molhando e as mãos jogando A culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esvarrar direto por aí E ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha E te entrego de volta Antes que alguém apareça e te ouve de mim É que sou de detalhe, suave, te resolve Não vou ficar parado Enquanto a mão se move A gente se acertando Vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim Vai porrozão Sinto sua boca secando, tá acontecendo de novo E não chegando e as mãos jogando A culpa é dessa cidade que é tão pequena A gente se esvarrar direto por aí E ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Fere no seu coração Um pedaço que falta É que eu corto no meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça e te ouve de mim É que sou de detalhe, suave, te resolve Não vou ficar parado Enquanto a mão se move A gente se acertando Vai ser o final do fim Fere no seu coração Um pedaço que falta É que eu corto no meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça e te ouve de mim É que sou de detalhe, suave, te resolve Não vou ficar parado Enquanto a mão se move A gente se acertando Vai ser o final do fim A gente se acertando Vai ser o final do fim Ei, porrozão! É de classe, vai os meninos! Vai, porrozão! Porrozão! É hoje na estrada É de classe, o boy E os meninos! E os meninos! E nasci na capital Criado no interior Ei, não vim de ser Vim do mundo todo Vim do mundo todo Vim do caralho Corro de parede Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Cante-se com coragem E postei a meu amor E rico na cidade Pra dançar no interior Tô todo meu cavalo E eu sou campeão Tô derrubando o cara E conquistando o coração Eu nasci com coragem E postei a meu amor E rico na cidade Pra dançar no interior Tô todo meu cavalo E eu sou campeão Tô derrubando o cara E conquistando o coração Ei, ei! Espetaram o bancadão E olha que chegou O matuto do paredão Ei, ei! Espetaram o bancadão E olha que chegou O matuto do paredão Ei, ei! Espetaram o bancadão E o matuto vai descendo Baroninha até o chão Ei! Roda! Ele é a segunda capital criada no interior Cheguei chegando pra ganhar seu coração Ganhei com coragem por dia meu avô Que rico na cidade pra dançar no interior Botando meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando um cara e conquistando o coração Ganhei com coragem por dia meu avô Fiquei rico na cidade pra dançar no interior Botando meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando um cara e conquistando o coração Espetaram o bancadão, e olha que chegou O mato do paredão Espetaram o bancadão, mas tudo vai descer no balão Tô derrubando um cara e conquistando o coração Espetaram o bancadão, e olha que chegou O mato do paredão Espetaram o bancadão, mas tudo vai descer no balão Tô derrubando um cara e conquistando o coração O que mulher maravilhosa Ela é linda demais Vigilinha, uma princesa Sua beleza satisfaz É Zainha que um vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamar ela de meu pé Eu tô pura maquiada Porque ela está tão bem Foi um pouco que Deus me deu De cantar pra ela também Ela monta no cabal E me põe tudo bem É Zainha que um vaqueiro Seu vaqueiro bom também E mulher maravilhosa Ela é linda demais Vigilinha, uma princesa Sua beleza satisfaz É Zainha que um vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamar ela de meu pé Eu tô pura maquiada Porque ela está tão bem Foi um pouco que Deus me deu De cantar pra ela também É Zainha que um vaqueiro Sou vaqueiro bom também Chama o Wesley Vai porrozão Bota na pegala do vaqueiro Ed, Flash, Boy e os meninos Os meninos Os meninos no interior Mas deve ser por isso que ela se amajurou É os meninos no interior Quem nunca acreditou Agora eu tô na noção Vai porrozão Vamos ventura Toda vez que a gente Passava de Santana No meu interior Tá curtindo aquele som Elas ficam muito loucas Tira o celular do bolso pra filmar E elas ficam muito loucas Faz o vídeo pra compartilhar Subindo no palco Repetório atualizado Pegada e segura E o swing é dobrado Subindo no palco Repetório atualizado Pegada e segura E o swing é dobrado É os meninos no interior Mas deve ser por isso que ela se apaixonou É os meninos no interior Quem nunca acreditou Agora eu tô na noção É os meninos no interior Mas deve ser por isso que ela se apaixonou É os meninos no interior Quem nunca acreditou Agora eu tô na noção Vai porrozão Toda vez que a gente Passava de Santana No meu interior Tá curtindo aquele som Elas ficam muito loucas Tira o celular do bolso pra filmar E elas ficam muito loucas Faz o vídeo pra compartilhar Subindo no palco Repetório atualizado Pegada e segura E o swing é dobrado Subindo no palco Repetório atualizado Pegada e segura E o swing é dobrado É os meninos no interior Mas deve ser por isso que ela se apaixonou É os meninos no interior Quem nunca acreditou Agora eu tô na noção É os meninos no interior E nunca acreditou Agora eu tô na noção É os meninos no interior E nunca acreditou Agora eu tô na noção Quem são eles? É os meninos no interior É os meninos no interior É os meninos no interior Vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Mas o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela passa a grudar e sempre tá na capital É que a família dela Sei que não aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Eu sei que é difícil O vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela passa a grudar e sempre tá na capital É que a família dela Sei que não aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela É que a família dela É que a família dela Luciano Rodrigue Ed Clécio Boy E os meninos E os meninos E os meninos Obrigado.